Meus e meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra eu falar sobre 5 rímels que eu tô amando, top 5 rímels ou rímels que eu não vivo sem, são rímels assim que eu amo e vamos começar O primeiro rímel, não vou fazer tipo um que eu menos ou o que eu mais gosto vou só pegar aleatório mas um que eu amo muito é esse daqui da Lancome, é o Hypnose da Wise esse rímel aqui é muito caro, ele é tipo uns 350 reais é muito caro mesmo então não é aquele rímel de você ficar comprando tipo uma vez por ano ou então tipo quando sempre que acabar você compra, não é esse rímel esse daqui eu tenho bastante tempo já, acho que já tenho há um ano e pouco e ele, eu uso até aquele bastante, ele durou assim, ele tá no fim ele tá mais ou menos aqui, não sei mas ele até que durou pra mim assim e o aplicador dele é assim, ele deixa com cílios maravilhoso esse daqui ele é roxinho, mas quando eu passo nos cílios ele parece preto mas ele é roxinho e ele é maravilhoso outro, eu decidi separar gente uns rímel assim, o mais caro até o mais barato tipo aquele de real, entendeu? mas enfim outro que eu gosto muito é o Telescópico da L'Oreal esse daqui já saiu tudo, não tem nem mais o nome porque eu amo esse rímel esse daqui também já tá no fim e ele também é meio carinho assim, ele não é aquele rímel mais barato acho que ele, não sei, mas teve uma loja que eu vi que ele tava 100 reais outro aqui eu vi que ele tava 75 então depende de onde você compra mas ele é aquela coisa mais barata mas também não tão caro e nossa, o aplicador dele é maravilhoso ele é um dos meus preferidos assim eu não trocaria ele por nenhum e o aplicador dele é meio estranho assim mas eu amo e o cheiro é meio estranho também mas eu gosto é maravilhoso outro que eu amo é a One by One da Maybelline essa máscara aqui também é maravilhosa ela é mais acessível ela é o que? no máximo 30 reais então ela já é mais acessível isso é muito bom e ela é assim, o aplicador é assim tá? maravilhoso o aplicador ele é rosa mas aí quando você cola ele vem assim, né? eu comprei na embalagem que vem assim aí depois se eu coloco no rímel ele fica pretinho, né? mas o aplicador é rosa outro que eu peguei aqui é esse da Vult ele é muito baratinho ele não passa assim de 16 reais ele é maravilhoso ele tem um aplicador maravilhoso também é um aplicador mais comum mas que funcionou bastante nos meus filhos nos meus filhos, ó nos meus cílios também ele é assim, pretinho e o outro eu peguei meio que pra fazer duas opções, vamos dizer eu peguei ele mais pra representar a decolossal da Maybelline mas também quem não quiser ou não gostar ou já experimentou e não deu certo nos cílios a decolossal e recomendo esse daqui mesmo a minha decolossal não tá aqui na verdade a minha decolossal acabou eu já comprei ela uma vez só e depois eu não comprei mais mas por que são de tipo de não gostei, sabe mas que outras já me favoreceram então eu não precisei mais comprar a decolossal mas a decolossal também é muito boa é super famosa ela também não passa de 30 reais a minha eu paguei 19 reais mas geralmente você encontra por 21, 22 reais aí nas lojinhas, tá bom e se você eu peguei essa daqui pra representar a decolossal mas se você não gostar também tem essa daqui ela é super barata essa daqui foi 1,50 eu comprei na 25 dá até vergonha de falar, gente mas ela é muito boa a gente me surpreendeu muito tipo, gero se você mora perto da 25 e você tá procurando uma máscara por menos de 2 reais compra essa sério ela é maravilhosa ela se chama Magnum Volumes Express Lash Mascara essa é dessa marca aqui Belly Angel e o aplicador dela também nossa, é muito legal sério, me surpreendi muito e é muito boa nossa, é uma das preferidas eu acho que ela chega aos pés ela é melhor do que a da Vult sério mesmo, gente tipo, uou sabe, foi 1,50 gente, que absurdo e é uma máscara boa só não é muito boa na hora de você pegar o demaculante por exemplo eu uso esse demaculante aqui esse daqui é da Nivea pra tirar os meus rímels porque ele é bifásico é muito fácil de tirar e nossa, até máscara prova d'água ele tira, sabe com maior facilidade mas quando eu vou tirar esse rímel aqui com esse ou qualquer outro demaculante ele sai em pedacinhos não sai o rímel todo assim, do jeito que deve sair sai em pedacinhos isso me irrita um pouco mas, gente isso daqui dura o dia todo é muito bom nunca escorreu já chorei usando esse rímel e não fiz nada então maravilhoso adoro e é isso, gente espero que vocês tenham gostado eu vou deixar assim a média de preço eu não vou deixar o preço exato porque eu não sei mas, enfim vou deixar os preços aqui embaixo na descrição do vídeo se você gostou não esqueça de clicar em gostei aqui embaixo se inscrever no meu canal seguir o blog curtir a parte do facebook minhas redes sociais todas estarão aqui embaixo o nome dos rímel também eu vou deixar o nome da The Colossal e vou deixar o nome dessa máscara aqui no mesmo espaço tá bom? na mesma linha mas aí você já entende porque você já viu esse vídeo, tá bom? beijo e até o próximo vídeo